E nós estávamos lá no Parque Neis Santos Arruda, Ricardo Sander, e íamos trazer informações de lá e justamente por causa dessa chuva não foi possível, voltamos aqui para o estúdio da Rádio Independente, mas seguimos com a nossa pauta do programa e estamos recebendo o secretário de Planejamento de Lajeado, Jean-Carlo Bervian, para falar das obras de conclusão lá do parque e também inauguração do Círculo das Águas, que vai acontecer hoje à noite, vai marcar aí os 132 anos do município de Lajeado. Tudo bem, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Ricardo, ouvinte da Rádio Independente. Vamos, talvez, recapitular aquela área ali do Parque Neis Santos Arruda, porque a gente já fica comentando até nos bastidores que está muito bonito, tem jogos diferentes, esses dias fui num fim de tarde, muita gente apreciando o local, mas para a gente recapitular um pouco como é que era aquela área e o que foi feito para que se fosse possível a construção do parque. Acho que bem oportuno, viu, Gabi? Porque, se relembrarmos há pouco tempo atrás, nós tínhamos duas situações muito distintas. Uma área junto ao rio, sem aproveitamento algum, de pouco cuidado, de propriedade de uma pessoa da iniciativa privada, e tinha um terreno em frente ao STR, ali onde hoje tem lojas, de propriedade de um empresário, e houve uma permuta que eu entendo que, independente de quanto custou para um ou para outro, ambos saíram ganhando. E a cidade de Lajado, duplamente, porque, além de revigorar uma área que estava também abandonada, que é a Nabento Gonçalves, teve a oportunidade de fazer todo esse trabalho, de recuperar aquela área junto ao rio, e a gente pode ver, aos pouquinhos, o quanto isso foi importante. Tenho comentado que eu não me canso de passar nos finais de semana, observando a quantidade de pessoas que já estão usufruindo desse espaço, e a consequência, realmente, de alguém que acreditou e apostou nesse assunto, e a comunidade ganha com essa iniciativa do município. O que que já foi feito, Jean-Carlo Bervia, lá, que a gente pode trazer, talvez, por etapas, e o que que ainda será feito nesse parque, o Ney Santos Arruda? Bem, nós, nós tínhamos um projeto inicial ali, de contemplar, lá atrás, uma área que teria um pequeno lago, e que a gente, aos poucos, foi vendo que a manutenção ia ser difícil, o uso, por parte da comunidade, muito restrito, e nós acabamos trocando, mas, originalmente, era um lago, a parte do playground, alguns espaços de estar, e o skate park, esses eram os três equipamentos que nós imaginávamos para aquela área. Quando se começou a tratar do skate park, nós abrimos a oportunidade de uma conversa com os, a Associação de Skatistas de Lajado, e se entendeu que, talvez, aquilo que nós imaginávamos, ele teria um atendimento a poucas pessoas, né, uma faixa etária pequena, e, numa conversa, a gente entendeu que podia fazer um equipamento maior, e que foi transferido para a Décio e Martins Costa, onde as obras, efetivamente, iniciaram, agora, há poucas semanas, e que, em breve, também, teremos essa novidade. E se restringiu, então, o Parque Ney Santos Arruda, a o playground, que foi inaugurado recentemente, e que tem feito um sucesso muito grande com as crianças, e até adultos, que não se dão conta que cresceram, né, que usufruem dos brinquedos lá também, e, agora, então, a inauguração do Círculo das Águas, que foi um equipamento urbano muito estudado, muito pensado, para que a gente pudesse abranger o maior número de pessoas e o maior número, né, um espaço maior de uma faixa etária de crianças até adultos. E eu tenho certeza que, a partir do momento que nós liberarmos esse espaço para a comunidade, principalmente vendo o vídeo de ontem à noite, nos testes, que a criançada esqueceu do resto que estava em volta e se atirou lá no meio, a felicidade é algo que a gente nota no ar, assim, né, então, a intenção é essa. E a água, em si, ela é um elemento dentro de um espaço maior, são 45 metros de diâmetro que tem aquele círculo, que vai proporcionar às pessoas, às crianças, andarem de patins, correr, brincar, andar de bicicleta, sentar para contemplar os espaços tão previstos para isso. Foi pensado na questão de acessos a pessoas portadoras de necessidades especiais, tem rampas. Então, é um espaço para a comunidade usar, não simplesmente quando as águas estão apresentando, né, o seu show particular. O resto do tempo vai poder ser muito usado. Então, hoje nós temos a previsão, então, desses equipamentos naquela área e, sim, foi pensado espaços para, como dessa vez, locais para um fud truck, eventualmente para algum evento, se pensou nessa possibilidade também. E a ideia é essa, é oferecer à comunidade um espaço de lazer, de contemplação, trazendo, digamos, o rio de volta para a cidade, como a gente tanto tempo vem buscando, né. Essa questão das águas, vão ter momentos específicos, programações para acontecer? Como é que vai ser? Sim, são shows, na verdade, é um processo todo automatizado, né. E isso é importante frisar que esse estudo também foi muito intenso na questão técnica, porque a gente sabe, e muitos comentam, que nós temos que enfrentar a questão da enchente, eventualmente, né. Mas isso não impede que a gente, o resto do ano, usufrua disso. Então, toda essa parte técnica foi estritamente pensada e definida, para que se, eventualmente, a água toma conta, são sistemas que informam, desligam o equipamento, para que não se tenha perda nesse sentido. E existe uma programação, se eu não me engano, das 16h às 22h30, de meia e meia hora, shows de 7 minutos. Todos os dias? Todos os dias, é programado. Às 4h da tarde, às 9h da noite, isso? Às 22h30. Ah, às 22h30. Isso, 10h30. Às 4h da tarde, às 10h30 da noite, todos os dias, de meia e meia hora. É, isso é tudo por controlador, lógico, programado. Na hora cheia e na metade da hora. Exatamente. E nesse momento, então, nós temos... E como é que vai ser? Tem música? É, nós, inicialmente, nós temos as águas, né? Que são formadas por 33 jatos, num raio de 18 metros, num diâmetro, perdão, de 18 metros, nesse espaço maior de 45 metros de diâmetro. E esses 33 jatos, eles dividem-se em jatos verticais e jatos parabólicos. Então, existe toda uma combinação de movimentos com luzes associadas. Música ainda não foi feita, mas está nos planos de, no futuro, a gente implementar isso para que haja essa composição. Porque, mesmo sendo um equipamento para a comunidade, é um atrativo que eu tenho certeza que vai trazer muitas pessoas de fora para conhecer também. E isso é importante frisar, porque a gente movimenta a cidade, a gente traz pessoas de fora para conhecer também. E no momento que tu tens um equipamento bem trabalhado, bem projetado, que dá esse resultado, a gente entende que acerta, né? E eu espero e acredito que, a partir da inauguração hoje, as pessoas realmente usufruam e possam nos dar o aval dessa convicção que se teve desde o início em implementar isso. Secretário, você falava antes dos brinquedos que atraem as crianças e os adultos que, às vezes, esquecem, que já cresceram, mas eu acho que é o diferencial dos brinquedos. Eu queria que você explicasse um pouco como é que foi pensado. Porque tem um quebra-cabeça com a fachada da biblioteca da Univates, tem também a questão de um circuito com a parada, levando o ônibus de lajada em alguns pontos do município. Algumas coisas que me chamou a atenção, que é muito legal. A própria tirolesa das crianças, que são brinquedos diferentes dos parques convencionais. Como é que vocês pensaram esse parque para ter esse atrativo diferente? Num primeiro momento, a gente decidiu, juntamente com o prefeito, que nós não poderíamos pensar num parque normal, num parque pequenininho, num parque que talvez não tivesse um investimento em tecnologia, que tivesse durabilidade, que oferecesse segurança. E foi nesse sentido que a gente buscou a empresa adequada para isso. Nós tivemos um processo de escolha, de decisão. Teve várias empresas participando na intenção de vir executar esse processo. E a empresa que ganhou, a partir do momento definido, a gente buscou justamente fazer essa interação em cima dos equipamentos especificados, o que nós podíamos trazer para agregar valor. Ok, um escorregador, mas que tipo de escorregador? Tem que ter uma... E a gente buscou muito a questão da ligação com a água. Então, aquele barco que tem lá os balanços com forma de peixe, o próprio farol, tudo remete ao rio. E a gente tentou fazer essa integração de maneira que fosse algo diferenciado. E realmente, é um investimento que a gente trouxe muita segurança. Ontem, eu tive a oportunidade, no convite do prefeito Marcelo da Glaucia para a comunidade, para presenciar hoje, teve uma pessoa que manifestou a preocupação de não ter conseguido utilizar os brinquedos para o filho, que tem porta necessidades especiais. E eu disse para elas, olha, presta atenção, porque tem um gira-gira que adapta a cadeira de rodas, tem dois balanços específicos para a pessoa poder sentar. Tem para bebês também, né? Tem para bebês. E a gente acabou tendo uma conversa bacana, porque ela disse, ah, vai então, vai lá na PAI ver o que precisa. Eu disse, pá, que bom ter esse feedback, porque a gente, às vezes, pensa, propõe, e talvez sejam pequenos detalhes que ainda se possa evoluir. E a gente tem a tranquilidade em receber de volta esses feedbacks. Mas também tem a tranquilidade em saber que pensou nisso, ofertou nisso, e hoje a gente pode dizer que a maioria das pessoas pode usar aquilo com tranquilidade e segurança para benefício próprio. Eu vejo, assim, famílias inteiras indo para lá em horários dos mais malucos, assim, né? Você vê de noite crianças com seus pais lá brincando. E esse é o objetivo, né? É oferecer para a comunidade algo diferenciado. Praticamente finalizando o parque, então. É, agora a gente vai ter que pensar que lá na frente nós vamos ter árvores, né? Porque foram plantadas, embora as pessoas não percebam, tem muita árvore nova plantada lá. Se teve a preocupação de criar aqueles elementos sobre o parquinho, que pode não ser muitos, mas ele proporciona um sombra, ele for pensado em locais que as crianças possam ter um pouco de sombra, enquanto as árvores não florescem. E mesmo aquelas que foram suprimidas, que também nos questionam às vezes, é importante frisar que nós tiramos os eucaliptos que colocariam em risco as pessoas que usam lá. Então, é um projeto, assim, que eu digo que tem três anos, dois anos e pouco, de muito estudo, de pesquisa, para que a gente pudesse, então, chegar nesse quase finalizado projeto do Parque Ney Santos Arruda. Antes você falou do círculo das águas, que tem um sistema em caso de enchente. Os brinquedos também têm algum material diferente em relação a isso? Os brinquedos, na verdade, todos eles são de uma tecnologia diferenciada. As madeiras utilizadas são madeiras pré-tratadas, né? Pode entrar água, não tem problema nenhum. O piso que se usou lá é um piso diferenciado. Quem já esteve lá e pisou sente a maciez, né? Todo um preparo, desde a base de concreto, a camada de proteção, depois a absorção. Os sistemas de cordas que foram utilizados, de cabos, eles são totalmente diferenciados em elementos que não têm risco de pegar água. Claro, talvez tenha que passar e dar uma limpada, né? Mas, enfim, eles foram pensados para enfrentar. E ali não é um lugar que nós temos grandes correntes. A água sobe ali, ela baixa, diferente do leito do rio. Mas foram preocupações que, sim, nós tivemos para não ter surpresas na frente. Gia, a área do skate, que está ali agora na Rua do Valão, na DS Martins Costa, ainda não tem andamento as obras, né? Sim, elas iniciaram já semana passada. As fundações já estão sendo preparadas. Eu tinha o tapume ali, mas não percebi. É, na verdade, esse processo também a gente teve que estudar um pouquinho mais. Porque partiu de um pequeno flow park, que era um movimento para as crianças andarem devagarzinho, ou com bicicleta, ou com skate. E nós acabamos criando uma pista que ela, inclusive, vai trazer eventos para a La Jata. E a gente aproveitou o momento e pensou que valia a pena investir, então, um pouquinho mais em criar algo de também muita qualidade. A mesma empresa que fez o projeto dessa pista foi a que fez o projeto da pista da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Então, nós partimos já da preocupação de apresentar algo bem pensado, desde o projeto até depois a empresa que está construindo, que tinha que apresentar uma série de qualificações para esse tipo de projeto, que ele realmente é diferenciado. Agora vai, então. A previsão é para quando? A gente previa três a quatro meses de execução. Eu acredito que, sei lá, maio, abril, maio, junho, a gente talvez tenha a pista já. Final do primeiro semestre. E é outro equipamento que eu tenho certeza que vai começar a fazer da Adécio Martins Costa uma outra avenida. Porque nós estamos trabalhando toda a questão das pistas de caminhada, as quadras de esporte que vão ser colocadas em volta. e a ideia é de um parque linear que vai acabar integrando desde o Parque do Engenho até o Parque Ney Santos Arruda e depois, se tudo der certo, interligando com o Parque dos Diques, criando um circuito bem interessante para que as pessoas possam utilizar. Se tudo der certo, interligando com o Parque dos Diques, já tem algum outro projeto em mente aí? Nós temos, inclusive agora, passando, voltando lá do parque, que eu vi que já foi feita a pintura nessa avenida, que eu não lembro nunca o nome dela, da Trás dos Maristas, né? Eu comentava na segunda-feira aqui. Como essa que virou a Italo Reale? Não, a Italo Reale é a que vai dar lá no viaduto da 386. É esse trecho da Bento Rosa até o parque. Nós tínhamos ali um estacionamento de um lado e a ciclovia do outro. Com a nova configuração onde se criou estacionamentos oblíquos junto ao mato ali, nós teríamos que tirar aquela pista para aproveitar do outro lado. E apresentamos uma solução e foi adaptada e já está pronto, que foi criar o estacionamento ao lado da pista, para que não houvesse necessidade nem de transferir, nem de tirar o que já estava pronto. E a simples repintura mudando o eixo da via nós solucionamos. Então, ali também vai proporcionar essa ligação, porque eu vou ter a pista de ciclismo e essa ideia é que ela vá fazer a interligação dos parques. Já existe o projeto e agora a gente vai passar a implementar de fato isso. Jean-Carlo Belvian, secretário de Planejamento de Lajado, ontem inclusive concedeu entrevista aqui, porque tem uma nova informação, vai deixar o cargo em abril, já foi esplanado ontem, mas ainda é o titular. E hoje pela manhã, nós falando aqui com várias autoridades, falamos com empresários e perguntamos o que é o bom de Lajado e o que é o ruim. E aí os dois responderam a mesma questão. A principal problemática que tem Lajado é a mobilidade, questão de tráfego de veículos, de não ter muito para onde crescer. O que dá para falar em relação a isso? Se tem projetos para melhorar essa questão de mobilidade, menos sinaleiras, talvez outras alternativas para Lajado? Olha, é um setor de muita importância. Eu sempre frisei isso, da necessidade de ter pessoas dentro da secretaria com conhecimento de causa para poder analisar os processos, fazer medições e ver onde poder intervir de maneira eficiente e que resulte num melhor fluxo, enfim, que a mobilidade seja efetiva. Eu diria que hoje a CEPLAN tem um engenheiro responsável que tem, juntamente com o Departamento de Trânsito, discutido muitos assuntos. A gente recebe muitas demandas e todas praticamente estão sendo respondidas, projetos sendo desenvolvidos. E eu acredito que, num próximo momento, começam a aparecer essas ações para que a gente possa ganhar a mobilidade de maneira mais produtiva e mais eficiente. E são pequenos pontos, a gente percebe, de extrema importância, mas eu diria que praticamente todos estão sendo analisados, estudados, para que a gente possa intervir na cidade de maneira que a mobilidade passe a ser bem mais fácil no nosso município. E você ficando, então, até abril ainda à frente da Secretaria? Já está sentindo saudades? Não faz isso comigo, Gabi. Eu já na segunda-feira disse que não é fácil nem um pouco tomar decisões desse tipo, né? Quando tu te prontifica a fazer parte de um governo e tu tens a intenção de fazer o melhor pela tua cidade, e desde sempre eu falo, a principal razão de eu poder ter assumido na época foi a possibilidade de retornar para o município de Lajado que eu escolhi, 96. Tudo que me deu, né? Então, pô, isso é uma pergunta que não se faz assim de surpresa, mas eu saio chateado, sabe, por poder ter que parar nesse momento quando eu gostaria de continuar. Mas, enfim, os destinos, as situações que nos apresentam às vezes são passíveis de decisões e nesse momento eu tive que optar, então, pelo caminho da iniciativa privada, mas, de qualquer maneira, como eu falei, saio feliz e espero poder ter deixado um pouco de mim nesse momento todo e que a cidade possa ter, enfim, por pouco que seja, crescido e aproveitado esse conhecimento que eu procurei aplicar dentro da Secretaria. Na emoção a gente vê que foi uma pessoa que se dedicou, né, Ricardo? Não só na emoção, a gente percebeu. No trabalho, mas é que realmente estava lá porque queria fazer a diferença. Então, não vou falar mais porque senão a gente vai fazer ele chorar aqui. Tá bem. Eu só queria saber como é que está a repercussão, porque certamente muitas pessoas foram pegas de surpresas, né? E aí eu já é conhecido, enfim, mas como assim tu vai sair? Por que está fazendo um trabalho bom? Deve estar acontecendo isso. Olha, gente, nos últimos dias, assim, a quantidade de mensagens que eu recebi é impressionante. O respaldo que eu tenho, assim, seja da minha equipe, né? E da prefeitura. Mas, acima de tudo, assim, os empresários, as pessoas que estavam lá no dia a dia e que perceberam o quanto eu procurei achar caminhos, achar soluções. E isso gratifica, né? Isso nos... Ninguém está fazendo as coisas esperando resultados ou considerações em cima. Ah, foi muito bom. Eu fiz porque eu quis e fiz com muita vontade, como tu falaste, Gabi. E, enfim, a gente acaba tendo um reconhecimento das pessoas e isso nos dá vontade de, quem sabe, um dia, né? poder retornar. Mas, nesse momento, não tem chance de reverter. Não, eu preciso estar junto à minha empresa. Eu entendo que três anos de muita dedicação foram o suficiente para eu poder agora, já que eu vejo que eu não consigo atender os dois como eu gostaria. Então, vamos fazer um servir, uma coisa bem feita. E a minha pessoa, meu perfil sempre foi esse, né? De fazer as coisas com muita entrega, com muita dedicação. Jean-Carlo Bervian, secretário de Planejamento de Lajardo. Parabéns aí pelo trabalho realizado à frente da secretaria, pelo parque, hoje tem inauguração. E sucesso aí na sua empresa, com a questão da família também, que é sempre muito importante, né? A gente sabe que não é tão fácil conciliar, né? Só, entre aspas, só ser secretário já é bastante trabalho. E ainda tem que conciliar outro trabalho. Tem a questão particular também, a gente sabe que são vários desafios. E aí eu estou lembrando aqui de alguns nomes, não vou recordar de todos, mas já tivemos algumas trocas aí na gestão calma, seja na primeira ou na segunda. Antes tinha era o Zanatta, né? O Zanatta, sim. O Zanatta saiu para um outro objetivo que tinha, foi para a Unimed, está lá, muito bem, mas saiu deixando portas abertas. O Douglas Sandri saiu, depois entrou o André Bíker também, da mesma forma. O Tovar Muscoff, da saúde, e entrou o Claudio Klein. Então a gente vê que as pessoas... O próprio Guilherme, né? Recentemente. Acabou de sair e entrou o Rafael Spengler. A gente vê que são pessoas que saem por outros objetivos, ou por daqui a pouco a gente sabe que tem a pressão, tem muitas coisas envolvidas, mas nenhum que eu me recorde agora por briga ou por um mal entendido, né? São sempre questão de objetivos diferentes, e daqui a pouco, ó, deu, o ciclo está encerrado. Exato. Eu saio, assim, muito feliz também com a equipe que o próprio prefeito montou, os secretários que ele tem, nesse período, nos últimos tempos, tem tido uma troca tão grande na busca por soluções, um apoiando o outro, sabe? Entendendo o que um está precisando, as decisões mais complicadas, se reúne o time, discute, conversa, dando respaldo um ao outro, e isso realmente quem ganha é o município, né? Então, repito aqui, muito obrigado ao prefeito pela oportunidade, espero ter atendido a expectativa quando ele me chamou, e deixo realmente as portas muito abertas para o que precisar, né? Mas isso a gente fala lá em maio. Tá bom, a gente deseja... Até o final de abril que fica, então. Até o final de abril. A gente deseja sucesso, talvez, provavelmente vamos voltar a conversar ainda com o secretário de planejamento, de lajeado. Vamos encher um pouquinho mais o saco dele. Ele não vai se livrar de nós tão cedo. Não, mas é brincadeira, ele sempre nos atendeu bem. Não vai se livrar de nós tão cedo. Jean-Carlo Bervian, então, conversando conosco. Pauta principal falando da conclusão do Parque Ney Santos Arruda, inauguração do Círculo das Águas, que acontece hoje à noite, mas é claro também a saída aí do secretário, que vai acontecer no final do mês de abril.